Boa tarde a todos, boa tarde meu futuro prefeito César Mota, professor César Mota, meus amigos pré-candidatos ao vereador, meus irmãos se tornaram nessa curta, porém trabalhosa a caminhada até aqui. A emoção hoje, ela faz nesse dia para mim algo extremamente especial. Eu me lembro de duas datas, eu como tendo a formação de historiador, duas datas para mim são fundamentais em minha vida. E semelhantes, e possuem semelhanças. A primeira, é abril de 1951. A segunda é novembro de 1990. No entanto, o que há de semelhante nessas duas datas? A primeira data se refere ao nascimento da primeira geração de queimadense da minha família. É a data do aniversário da minha mãe, 1951, quando a minha avó dá à luz do bairro do Ponte Preta, a minha mãe. A segunda data, mais familiar a todos nós que estamos aqui, que é a data de nascimento do nosso município. nosso município hoje, esse ano, fez mais de 20 anos de nascimento. No entanto, essa emancipação, esse processo de emancipação, ele ainda é um processo em andamento. Tivemos uma emancipação política. No entanto, permanecemos dependentes de políticos que vêm de fora de nossa cidade, como bem disse o meu amigo Eli Dias, que vêm aqui para nos submeter. portanto, esse processo ainda é um processo em desenvolvimento. Não estamos emancipados do ponto de vista cultural, porque se precisamos de aparelhos de cultura para nossa cidade, nós temos que sair daqui. Um simples cinema, a gente precisa sair de queimados para poder ver. A gente ainda está em processo de emancipação, porque nós ainda não nascemos queimadenses, porque não temos uma maternidade em nossa cidade, uma simples maternidade. Os queimadenses têm que nascer fora de queimados ou então pelas ruas, pelas praças, pela condução. Ainda são, ainda nós somos dependentes de outros municípios da Baixada Fluminense e da capital do Rio de Janeiro. O nascimento da minha mãe marcou o início da caminhada da minha família por essas terras. E também ainda está em processo, é um processo em entramento. Porque eu pretendo fazer com que meus filhos desenvolvam o mesmo amor que eu tenho por essa cidade. E que os filhos e os filhos deles permaneçam aqui e lutem por todo esse legado que a minha família vem construindo, que nós viemos construindo ao longo desse tempo. É isso que eu sonho para essa cidade. É que tenhamos orgulho de viver nela. E que construamos essa casa aqui em alicerces fortes, para que permaneça, para que os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos possam viver com segurança nessa cidade. Então, a proposta dessa coligação por uma queimados para os queimadenses é justamente o que já foi dito aqui por todos que passaram por essa tribuna no dia de hoje. É fazer com que tenhamos orgulho dessa cidade. É lutar não por interesses pessoais, particulares, mas pensar o coletivo. Pensar o povo que vive nessa cidade, como nós nos incluímos nele. Pessoas que vivem aqui e que não querem sair daqui por amor a essa cidade. por amor ao lugar onde nasceu, por amor ao lugar onde vivem, pelo amor ao lugar onde quer criar os seus filhos. Então, é o que desejamos. E quando, ainda vindo para cá, alguns conhecidos, não vou colocar no mesmo patamar que amigos. Me interpelaram na rua dizendo vocês são loucos, vocês vão lutar contra isso daí. Eu queria lembrar, não entendo essa palavra como do ponto de vista religioso, mas do ponto de vista histórico. Cristo, quando chegou aqui à terra, ele se cercou de muito poucos. Poucos ousaram caminhar ao lado dele. Pouquíssimos. Pouquíssimos sonhadores. Pouquíssimas pessoas que queriam mudar o mundo de fato. Os reis arrastavam multidões. Arrastavam multidões por conta das fragilidades das pessoas. Por conta de tê-los como escravos. Seguravam as suas amas através da miséria que proporcionava a esse povo. E por isso eles arrastavam essas multidões. Cristo arrastou por conta da palavra, por conta do sonho de mudança, pela vontade de transformação do homem, pela vontade de transformação da vida miserável que o povo levava. Hoje, o nosso país não passa por uma crise econômica. Hoje, o nosso povo não passa por uma crise social ou política. A nossa crise é moral. É essa que arrasta a gente para o fundo do poço. A gente tem que ter a coragem de se libertar. Essa é a grande realidade. É por isso que nós juntamos fuma queimados para os queimadenses. Essa cidade é nossa. Essa casa é nossa. É preciso que nós a amamos. É preciso que nós tenhamos a coragem de transformá-la naquilo que nós achamos que deve ser naquilo que seja bom para nós, para os nossos filhos. Somos nós que construímos a história dessa cidade. Nós não somos grandes nomes. Somos nós, trabalhadores do dia a dia. Esse protagonismo é nosso. Essa cidade é nossa. Essa construção é nossa responsabilidade. E por isso, professor Zé da Mora. Eu amedacei a manga e estou caminhando ao seu lado. É por isso que eu aprendi a confiar em você. Em acreditar nos seus ideais. Essa proximidade me deu essa possibilidade. nós descobrimos se aquele discurso é verdadeiro ou não, quando caminhamos lado a lado e percebemos que o discurso, ele está alinhado às atitudes. E você me provou que você é um homem de bem, correto e juntos nós vamos mudar essa cidade. Muito obrigado. Lindo! Desceu um andar aqui. isso é espírito de família é isso que a gente não pode perder vitória, vitória, vitória boa tarde a todos professor Henrique nosso vice-prefeito da chapa boa tarde, senhores vereadores é um prazer ter você na nossa frincheira, é uma honra ter você estar ao lado família aqui, Matheus, presidente, muito obrigado pela presença de todos vocês e hoje como o Nilson fala pouco realmente é um momento importante pra gente porque eu tenho falado que é justamente nos piores momentos que a liderança surge quem tem coragem o Nilson teve uma experiência parecida com a minha que um amigo falou comigo na internet há pouco é cedo mas, Mota, você vai ter coragem você viu quanta gente lá nas conversões dos dois caras eu falei, claro que eu vi, amigo mas vamos falar a respeito você quer conversar a respeito? eu falei, então me convença do contrário vamos conversar vou falar da de ônibus vou falar da conversão de ônibus mais de dez ônibus fretados vindo sei lá de ônibus com pessoas sei lá de ônibus pra dar número pra encher isso é o que, gente? prefiro estar com queima densa do que estar com vantagens do batalhão de vantagens de outros municípios que política é essa? de vergonha? de fachada? a minha política é pé no chão os vereadores sabem disso conversamos com uma pessoa com duas pessoas temos prazer de uma periferia do sufoco abandonado por esse governo que é estar ditador graneiro que só pensa nos interesses pessoais queria que a família queima densa entendesse que os nossos vereadores já o sabem pois nós estamos em uma cidade de negócio não confundam não é uma cidade de negócios é uma cidade de negócio porque uma cidade de negócios ela dá oportunidade para todos uma cidade de negócio não ela serve para determinados interesses e aqui nós sabemos muito bem quais são esses interesses e o queima densa não pode não deve compactuar com isso então quando eu vejo grandes aglomerações como essa que eu vi está muito claro, gente está muito fácil de entender que é uma fachada é um balão de ensaio você procura desafio com qualquer um de vocês olha naquela multidão e procure rostos conhecidos procura lá eu já fiz esse exercício e olha que eu conheço bastante gente pessoas de fora uma fantasia uma ilusão para aglomerar e dizer que tem muitos apoios como assim, gente? então essa falácia não me engana isso não nos amedronta primeiro que nós trazemos conosco a verdade nós queremos uma cidade mais justa não abrimos mão disso corremos nossos riscos abdicamos de estar com nossas famílias abdicamos de estar descansando lazer algo que o seja sacrificamos a nossa família que é algo mais importante que a gente tem para ser isso quantas e quantas vezes nós sacrificamos estar perto da nossa família por esse projeto por aquilo que nós acreditamos então a gente precisa ter a percepção do nosso papel nós precisamos contextualizar qual é o meu papel no futuro? quando você olha a TV é muito fácil você olhar a TV e dizer eu não quero participar disso eu estou com dois dias eu não quero nem saber isso é verdade só que eu quero te alertar por detalhes aquilo não é política ali é por criticagem política é o que nós fazemos é pé no chão conversar com as pessoas ouvir às vezes até desaforos mas entendendo que o povo está no seu lugar está no seu direito de reclamar porque em algum momento nós nos omitimos passamos a minha culpa se essa Câmara de Vereadores hoje não representa o povo queimadense que eu olho para essas 13 cadeiras não me sinto representado não entendo minha família representada não vejo as pessoas mais simples representadas não vejo o formador de opinião representado não vejo professores não vejo aquele cidadão do sítio que pega seu trem 5 da manhã como eu peguei várias vezes para trabalhar em Niterói de raração eu entendo pisar na lama eu entendo eu sei disso tudo e esses 13 cadeiras hoje em nenhuma delas eu não sinto representada então qual é o meu papel como cidadão que é nessa cidade e que aqui quer morrer fazer o levante procurar pessoas de bem malucos como eu que tem uma disposição e vontade de fazer a boa e velha política pé no chão conversando com as pessoas que eu chamo até de política com P maiúsculo e descobri que eu não sou o único maluco já achei aqui 13 tem mais umas meninas honrosas que também nos ajudam e com isso a gente percebe que queimados a melhor ferramenta que o nosso instrumento da nossa cidade é o queimadense e eles não perceberão isso então quando você faz uma análise simples do processo eleitoral queimado você descobre que as pessoas estão enojadas desse processo e descobriram o seguinte eu não quero um nem outro e nós somos a terceira via nós somos a candidatura da família queimadense nós somos o projeto político que vai ficar em queimados acabaremos com esse estado de prefeito pop-star que era em carro lidado na de licorna ou na barra da tijuca acabaremos com a história do vereador que só mais subido em ano de eleição reclamarei pessoalmente com todos os meus vereadores que não é esse o nosso projeto não é isso que a gente pensa não é isso a nossa ideia de política não é isso que a gente constrói nas nossas reuniões porque antes de tudo gente seriedade tem o amor por essa terra mas tem a seriedade tudo o que você se propõe a fazer faça de maneira séria faça da melhor forma possível faça de forma honrosa nada mais vergonhoso do que você deixar um processo e a porta se fechar algo está errado sou muito respeitado na prefeitura passei por lá cinco bons anos fiz grandes amigos respeitei a todos sempre eu com pecar com chefeia sem nunca nunca desprezar os menores e os mais humildes por isso hoje estou penquista e querido por todos lá e é um problema que eles vão ter que resolver porque criaram um distanciamento da população e isso eu não aceito por isso temos aí um governo frio e distante da população e família queimadense que nos ouve hoje nos dão a honra da presença de vocês uma outra queimada é possível uma outra queimada é possível está ao nosso alcance teremos a solução de hoje em outubro o teu voto com a tua sinclicidade é igual ao voto de um comerciante empresário mais abastrado mais rico de queimados naquele momento o teu voto é igual ao dele isso é a democracia então vocês precisam sair daqui imbuídos desse espírito existe uma candidatura opcional nós temos uma terceira via a candidatura das pessoas mais simples mais humildes a candidatura queimadense de fato caso vocês não saibam hoje os destinos dessa cidade são discutidos os negócios como falei anteriormente em uma mesa de restaurante caríssimo lá na Tijuca na barra da Tijuca não é isso que eu quero para mim não é isso que eu quero para minha filha não é isso que eu quero para minha mãe não é isso que eu quero para minha família queimadense muito se fala aqui agora estão arrependendo para isso é um candidato que é da área de segurança pública e agora ele está falando de segurança pública gente nenhum processo explora de um momento para o outro isso teve um início isso teve um começo aqui temos professores na coligação professor Eric está na rede olha a situação ambiental da nossa escola uma escola aparrotada de alunos sem infraestrutura professores dissimulados como isso vai dar certo gente já estão mexendo na merenda das crianças isso é criminoso uma criança dessa porque é provável ao candidato a evasão escolar e nossas crianças estão aí pelas ruas isso não foi tratado então a gente precisa abrir o olho e entender que nós não comemos asfalto essa política do asfalto ela é limitada e enganosa porque é um asfalto de má qualidade é um asfalto super faturado e entre em épocas eleitoreiras a gente precisa entender que nós precisamos mais nós podemos muito mais essa minha palavra é um encontro a isso que é possível mudar e que nós precisamos dessa mudança e a mudança está na mão de vocês aqui estão poucos e bons queimadenses bravos guerreiros corajosos que vão lavar para as urnas disputar esse pleito sabendo que o dinheiro está rolando deles que dinheiro? o nosso dinheiro que em algum momento em alguma falcatura no PMDB esse dinheiro foi para bom deles e agora é fácil bancar de limpe político comprando a tudo e a todos porque vocês acham que tem 22 partidos lá? é porque é o super sumo da inteligência trata tudo bem educado é articulado com dinheiro é mole eu quero ver articulado sem dinheiro eu quero ver pé no chão juntar 13 pessoas no respeito na consideração e na consciência é isso que eu quero ver só fazer política que o dinheiro é mole eu vi lá vários deputados estaduais que eu conheço que eu frequento a LERD estavam lá me prestando um colega nada demais mas aquilo nada representa para queimados gente pode trazer 30 deputados nada que está dizendo para queimados por motivos muito simples o que se diz de queimados não cura da cidade mandou ver as parlamentares para outros municípios então de que adianta é um grande pleito é um grande pleito então vocês precisam ter essa percepção nós estamos nesse projeto saber o que nos espera vamos lutar contra a máquina vamos lutar contra o dinheiro vamos lutar contra a corrupção a cooptação aqui eu quero fazer elogio de público a todos os meus vereadores tenho certeza que alguns dos senhores se não for serão assediados eu tenho certeza disso mas eu lhes digo vocês estão no lado certo não no lado do professor Mora no lado do povo no nosso lado que nós somos povo a gente acredita nessa mudança muito obrigado pela primeira vez uma boa tarde intéressant que os senhores